Música Jovens do bairro do Marco, telégrafos de lunas, mostraram uma chegada cheia de expectativa e alegria por mais um Congresso Nacional de Jovens. A imagem que marcou o encontro foi a adoração. Outro momento especial foi a bênção dos pais sobre os filhos. Pastor Samuel Câmara reuniu as famílias em oração. Em duas noites de programação, milhares de jovens vieram aprender sobre o tema aliança. A proposta é que o jovem reflita sobre as alianças que eles têm feito e a aliança que o senhor tem para a vida de cada um de nós. Na abertura do Congresso, a juventude trouxe uma coreografia rica e colorida, arte e criatividade que expressaram uma vida de aliança com Deus. Música Música